Olá galera! Galerinha, no vídeo de hoje vai ser tipo um brincando na pressinha, se você gosta desse tipo de vlog já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então bora lá. Galerinha, deixa eu ficar assim porque tá bem sol. Ai, eu quero! Ai, aqui ó, é uma gongorra. Ai, senta aí. Ai, ai. Tá quente? Ô, cansa, tá pesado, Eduardo. Deixa eu sentar aqui. Senta. Não! Não! Ih, Duda tá de castigo. Duda tá de castigo. Desce, Duda. Força. Não consegue. Papai tá de castigo. Ah, papai saiu. Papai não ficou de castigo. Papai tá de castigo. Papai tá de castigo. Ai, gente, são cachorrinhas. Olha, coelho. Coelho. Deixa eu ver se não tá quente. Senta. É pra sentar, não é? É, né? Pelo que parece. Oi. Meu Deus. Você senta aqui, ó. Balance aí. Que legal! É muito fácil. É muito legal isso. Gente, tem segurança. Tem aqui atrás. Tá bom? Muito legal. E tudo é de molhinha. Que massa! Eu amei coelhinho. Coelhinho tá sendo o meu favorito. Vamos lá! Agora eu não passei mais com o cavalo. Eu passei com coelhinhos. Super coelhinho. Olha! Ui! Ui! Olha! Que bonitinho! Bora! Olha a aranha! Olha! O que essa aranha faz? Só pra sentar? Eu me levo pra lugares. Uhul! Ah! Olha! O papai também quer brincar. Eu! E, gente, uma coisa muito máxima. Filma o chão, mãe. Esse chão, ele é de borrachinha. É um chão molinho de borracha. Pra criança brincar e não se machucar, galerinha. Olha quem tá virando criança. Ai, ai! Quase que eu filmo o tomba do papai. Você vai pígulas? Gente, tu pela minha casa. Então, essa é a minha casa. Tu pela sua casa? Essa é a minha casa. Onde é o banheiro? Não tem. Onde é a cozinha? Ainda estão botando as coisas. Essa é a casa muito engraçada. Não tinha teto. Não, fechou o tempo. Não tinha nada. Ninguém podia entrar nela. Parece que cuidam, porque tá tudo bem podado. Minha vez agora. Tá tudo bem podado. Cheguei Cheguei Olha ali Gente, olha isso Que massa que eu quero falar pra vocês Mamãe, filma aqui Meu Deus, quase seu pai cai Gente, isso aqui não tá quente Tá esse sol, mas não tá quente Nem morro, tá? Ó Gente, quase que eu caio ali agora Seríssimo Eu acho que eu ia gostar de ver você caindo Quase, quase Vai escorrendo Vai, tenta subir de novo por ali Tá quente, Duda? Ai Eu acho que não tá dando muito certo Não acredito que seu pai tá no brinquedinho Oi, minha vez Eu só vou brincar também Brinca, pai Será que eu consigo escorregar aqui? Consegue Pode ir Senta aí Senta aí Pra me tirar uma foto Tô tentando me empurrar Tô tentando me empurrar Um, dois, três Olha aqui Eu duvido que eu vim aqui É, acho que eu vou tomar aqui é muito baixinho É baixinho Eu põe no doelho que eu gostei Galerinha, olha que bonitinha essa pracinha Galerinha, olha que bonitinha essa pracinha O que? Uma ponte Ah, uma ponte? É, você vira Me espera Vamos, galerinha, vamos Tô motorizado Gente, ela passou pela ponte e não viu a ponte Então, galerinha, essa foi a minha diversão na praça Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dêem seu like Se inscreva no meu canal Tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que ficam no início do vídeo Na caixa de descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês Que me assistem Tchau, até os próximos vídeos Agora eu vou voltar lá a brincar Tchau Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau